Já estamos no ar, tem a arte da discotecagem com o DJ Panda, Como Eu Era Antes de Você, no Papo de Cinema, e a fotografia de Fernando Medeiros no final do programa. Se liga no momento! Mais do que colocar a plateia para dançar, o Disque Jockey Profissional pesquisa e estuda muito. Vamos conhecer de perto essa realidade com o DJ Panda. São 10 anos de dedicação à arte da discotecagem. Ítalo! Ítalo! Quem? O momento tá no ar! Quem? O momento tá no ar! Começou? Ninguém me avisou? Pessoal, essa é só uma brincadeira. O momento cultural de hoje tá bacana, como sempre. Vocês viram que eu já comecei no clima, o somzinho rolando, porque hoje a gente vai falar de uma profissão muito, muito massa. Profissão de DJ. Quem é que vai pra uma balada, fica lá observando o DJ, tocando, e consegue ficar parado. Eu, particularmente, não consigo. Vocês já perceberam. E a gente tá, ó, no estúdio desse cara aqui, o Panda, que nos recebeu muito bem. Ele já tá mandando ver aí nas pick-ups. Vou aproveitar só um pouquinho mais. Escuta só o som desse cara. Aê! Muito bom! Anderson, também chamado de Anderson Panda. Muito obrigado por nos receber aqui no seu estúdio, aqui onde tudo acontece, a mágica acontece. DJ, há quanto tempo, Anderson? Rapaz, já tô já desde 2009. Então já vão há sete anos já. Paz, eu vou dizer que eu já dei uma suadinha aqui, só nessa brincadeira que a gente fez. Bicho, como é que começou a sua história com a música, né? Primeiro, eu acredito que você começou na arte, primeiro no teatro, e a música apareceu por lá. Exatamente. Eu me formei em artes cênicas mesmo, minha formação em artes cênicas, e em um espetáculo, ao final do ano foi minha entrega de... foi minha conclusão de curso, eu convidei um DJ pra fazer a parte de sonoplastia do espetáculo. E vendo aquilo, meu amigo, eu me apaixonei na mesma hora. Mas, ah, vou ter que fazer isso aí, cara, também. E eu soube que você era rato de balada. É, não perdia uma não. Todas as casas, não tu se imagina que Natal eu frequentava, enquanto a pessoa ia pro forró, eu tava lá na parte da eletrônica. Não perdia uma não. E dando uma sacada pro DJ, você se imaginava no lugar dele? Então, eu via muito aquela questão também do cara se divertindo, fazendo a galera pular, se divertir. Eu falei, amigo, isso aí é o que eu quero. Agora, como é que foi esse início? Eu acredito que aqui em Natal não era tão fácil isso aí. Então, não. Eu comprei equipamento pela internet, aqui em Natal não vende também equipamentos voltados pra essa área, certo? É um equipamento bom. Eu deixei que pedi pela internet e... Mas, tanto tempo depois ainda não tem? Não tem. A gente procura, porque eu dou o curso aqui em Natal também, então, a gente tá sempre procurando. E lá, eu comecei no YouTube. YouTube, 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 até que eu comecei a tocar algumas casas noturnas. Aí, comecei a conhecer DJs de verdade. Conta pra gente como foi a primeira noite. Primeira balada tocada pelo DJ. Ah, não apresentei. Agora, porque o nome é um pouco difícil. Tem que brincar de soletrando aqui. É DJ Aká... Balgartner. Balgartner. Ô, Neander, a ideia de são, por favor. Soletra, escreve aí na telinha. Vai de novo. Aká Balgartner. Ah, vocês viram aí? Tem mais consoante do que vogal. Porque você tem descendência alemã, né? Isso, descendência alemã. Pois é, quando o DJ Aká foi fazer a primeira apresentação, o que é que você lembra dessa noite? Rapaz, foi um São João. Olha só! Foi do São João. Festa de São João, lá perto de Anipabu. Aí, tinha já comprado meu equipamento. Já tinha treinado. Aí, em festa particular, a gente não toca eletrônica. A gente toca... Tudo, tudo, tudo. O que o cliente pediu, o que a turma quer que... O tema da festa, a gente toca. Aí, é o São João. Eu sou do São João. E agora? Aí, eu saí antes pela festa, perguntando. E aí, o que é que tu tá esperando a festa? O que é que tu acha hoje? Não, vai ter um DJ aí. Eu supo que massa. Eles não sabiam que você era o DJ. Eu disse, o que é que tu acha que vai tocar? Rapaz, se ele tocar isso aqui, vai ser massa. Beleza. Aí, eu no outro. Ei, a festa tá boa, né? E aí, vai ter um DJ também, né? Vai. E aí, o que é que ele tem que tocar? Tu acha? Vai, se tocar isso aqui, fica bom. Aí, peguei, assim, um apanhado do que a galera tava comentando e toquei. Aí, foi sucesso. Essa é a bondade, o benefício de ter um DJ ator. Ele já interpretou ali. Agora, você disse que se deu conta, no início, de que ainda não era um DJ. Exato. Era só uma pessoa que gostava do assunto, se encarava ali umas músicas. E como foi que você se deu conta disso? Porque, assim, quando eu comecei a tocar nas casas noturnas aqui no estado, eu comecei a encontrar com alguns outros DJs, inclusive, que vinham de fora a tocar aqui em Natal. E eu ficava vendo eles tocando, conversando, e eu ficava meio perdido sobre alguns termos técnicos, algumas técnicas. Aí, eu, caramba, eu não tô fazendo isso correto. Aí, corri atrás de um curso. Até que achei lá em Balneário Camboriú. Bem pertinho. Bem pertinho. Santa Catarina. Achei a Academia Internacional de Múscula Eletrônica. Olha. Aí, fui bater lá. A gente vê a turma tocando ali, super, como você disse, se divertindo, mãozinha pro alto, animando quem tá lá na pista de dança. Eu adoro chamar a pista de dança. É a parte dance, né? Mas, há toda uma concentração pra que o som aconteça da melhor forma, né? Com certeza. É, o ponto mais importante que, novamente, a gente conversa é o feeling de pista. Feeling de pista. Isso. O que seria o feeling de pista? A gente tem que olhar pra pista e tem que sentir o que tem que ser tocada naquele momento. Minha gente, sabe aeronave, avião ali, aquele monte de botãozinho? Ele não trabalha com algo diferente disso, não, viu? Eu vou pedir pra você tocar mais um pouquinho agora, porque a gente tá conversando muito. Vamos tocar mais um pouco pra deixar a turma de casa no clima? E aí, na volta, a gente começa a mostrar um pouquinho desse equipamento. Valeu, GK. GK, isso é só pra deixar você de casa com vontade de sair daqui a pouco pra pegar uma balada hoje, né? GK, conta pra gente. Aqui é, como eu falei, o seu instrumento de trabalho. Isso, instrumento de trabalho, instrumento pra relaxar, pra desorpilar, pra desestressar, pra tudo. Minha gente, eu falei pra vocês que tem muitos botões. Olha aí, mostra aqui a quantidade de botões. Hoje você tem todo esse aparato aqui, né? Exato. De estrutura e tal. Como é que era antes? Mas antes era peso. É tanto que antes eu era até magro. Porque eram duas caixas grandes, fora a mochila com os vinis mesmo. Tem alguns vinis aqui que ficam ainda de lembrança e alguma festa toda que a gente toca pra brincar um pouco. Mas era pesado. Hoje a gente carrega no máximo isso aqui. Agora, uma coisa que o Aká me explicou é que, por exemplo, aqui a gente tá vendo os dois, né? Os dois girando aqui. Você mantém uma música base, coloca uma outra e vai alternando, fazendo. Exatamente. A ideia do DJ, assim, na balada, é que seja uma música, um show ininterrupto, né? A música não pode descer, dá aquele clima pra querer... A música não pode parar. Isso. Ah, quero ir embora. Morgou, né? Como você só usa. Então, não pode acontecer isso. Então, o que a gente faz? A gente deixa uma música que quando ela tá no auge, a outra já começa a conversar com ela e quando ela começa a descer, a outra já tá no auge também. Nossa, todo mundo presta atenção nisso. Tenho certeza que a partir de hoje, quem estiver na balada vai se ligar, que tem uma música conversando com o outro, o DJ Aká lá comandando as picapes. Você falou também dos botões, que todos eles têm uma função. Eu vou propor aqui um desafio. Mostra pra gente uma canção e aí vai alternando nesses botões pra gente ver se a turma de casa consegue perceber. Pode ser? Pode ser. Vamos agora? Bora. Suar a camisa em casa. Suar a camisa em casa. Outra coisa. Tem alguma canção, alguma música que não pode faltar? É, né? Assim, a música eletrônica, principalmente aqui no estado, ela ainda não é a preferência de todos. Então a gente tenta colocar um pouquinho do que tá rolando também nas rádios, né? Com o pop. E tem uma música ou outra aí que não pode faltar. Agora você tem um perfil bem fiel, né? Se toca... Exatamente. Eu toco bem... Música eletrônica mesmo. Dificilmente eu boto um pop ou outro. Mas eu gosto, particularmente eu gosto. Então o tempo de buscar eu vou pesquisar pra achar a música, sabe? Será que aqui dá pra gente fazer uma brincadeira? Será que eu consigo fazer algum efeito? Brincar de alguma forma? Efeitos é bem tranquilo. Joga uma música na outra e pode ensinar você o que é beatmatch. Beatmatch. Beatmatch, isso. Que é o quê? Que é a simples ação de colocar duas batidas iguais. Quando elas ficam pá, 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 isso na balada a gente chama de sambão. Que é o samba, né? Aquilo do bandeiro e tal. E a música eletrônica é bem cadenciada. É pum, 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 pum. Tem uma velocidade, um ritmo certo. Certo. Aí a gente coloca as duas músicas no mesmo ritmo e eu acho que você consegue soltar ainda uma música na outra. Então vamos ver se eu consigo fazer a turma de casa levantar do sofá um pouquinho? Vamos ver? Vai ser legal. Ei, meu irmão. Fica bom. Acá, vamos combinar. Mas pra essa primeira aula eu até acertei aqui umas batidinhas. Mas foi divertido. É. Ai, meu Deus. Tentei. O que importa é que eu tentei. Mas você falou aí do curso, né? Em três meses, esse é o tempo médio do curso? Não. O curso aqui na tal, o particular, em um mês a pessoa já tá... Olha. Em um mês já, assim, não sai, é igual a quando a gente vai tirar a carteira de motorista. Você não já sai um piloto, você não sai um motorista, você vai, né, cangueirando ainda até pegar a coisa. Isso particular, as aulas acontecem duas vezes por semana? Duas vezes por semana. Duas horas de cada aula, duas vezes por semana. Lá no eixo sul-sudeste, a valorização do DJ é diferente da valorização aqui, né? Com certeza. Lá é bem... Lá o DJ já é visto como estrela mesmo, certo? Aqui não. Aqui a gente encaixa nas festas pra manter a pista animada, mas você não é a estrela da festa. Você falou também que alguns DJs aqui no país, internacionais, você tem alguns ídolos aí nessa... Rapaz, eu, assim, eu gosto muito de David Guetta, certo? Apesar de que muita gente da área da música eletrônica disse que não é bom e tal, mas eu acho que foi muito importante e até pra trazer a música eletrônica pro lado mais pop e o pop começar a enxergar a música eletrônica também, então teve uma junção muito boa entre eles e tem os DJs mesmo nacionais, o Vintage Couture, tem o Alok que tá em alta, os DJs estão muito em alta e tem os meus mestres, que é Clodo Ferrer e Nedo Lopes, brasileiros, que fazem performance em picapes, são monstros. Ah, você falou David Guetta, eu vou pedir pro pessoal na edição soltar, tem uma lenda, ou melhor, tem um vídeo que circula nas redes sociais que, ai, o pendrive do David Guetta, ele bateu no pendrive e a música acabou, isso acontece? Você acha que isso realmente aconteceu? Então, é porque assim, alguns equipamentos aceitam o pendrive, então você coloca o pendrive e ele fica linkado em até quatro equipamentos. Se tiver só um pendrive em um dos equipamentos e bater, ele voar, a música vai parar realmente, não tem o que fazer não. Agora, a gente tá encerrando esse bate-papo, cara, eu vou pedir pro pessoal mostrar aqui o detalhe, ó, ele tem um fone aqui, a câmera de cinema aqui, que você também é um fone de cinema, trabalha com isso. Minha pós-graduação é em cinema. O que é que a música representa pra você? Mas hoje ela define o meu dia e o meu estado de espírito. Quando eu tô indo pra uma balada, eu já boto a musiquinha do estilo da festa, quando eu tô em casa querendo estudar, eu já boto a música mais calma, pra eu ir me acalmando, pra entrar no clima do estudo e assim vai. Muito obrigado, cara. Prazer te conhecer. Eu vou pedir pra você encerrar esse bate-papo aqui com mais música, porque eu vou dizer pra você de casa, foi difícil me concentrar, viu? A perninha tá batendo o tempo todo aqui, ó, eu tô já no ritmo, no ritmo imaginário. E Priscila, eu devolvo pra você, muito obrigado, viu? Priscila, eu devolvo pra você já com uma pergunta. O que que a gente vai marcar uma balada, hein? Você e eu. Responde aí. Esse Ita, eu sei não, viu? Pra curtir o som do DJ Panda ou ainda fazer algum curso com ele, é só ligar para o 9928 0716. E aí, tá sabendo qual é a nova do momento? É o site Cidade do Som do Daniel Campos. É ele mesmo quem explica pra gente. Fala aí, Daniel. O Cidade do Som, ele tem o objetivo de ser um grande banco de dados da música potiguar. Então, assim, você tem uma parte de memória que resgata os artistas mais antigos, aqueles que pararam, já não estão mais em atividade ou que faleceram. Então, ele tem esse resgate de memória. Tem outra área que é com bandas e artistas que estão na ativa. Então, aí você vai encontrar mais informações do que esses outros, obviamente. Então, você vai encontrar a agenda deles, vai encontrar mais notícias, releases sobre os trabalhos novos. Tem uma parte de agenda, que é uma agenda inteligente. Então, assim, os artistas, eles podem alimentar a própria agenda. E em um determinado link, a gente tem um agendão, vamos dizer assim, de tudo que está acontecendo no estado. Claro que a gente está começando por Natal, mas aos poucos a gente vai entrando nas outras cidades. E também tem a parte de notícias, que a gente vai divulgar o que está acontecendo na área de música no estado. E uma parte que a gente vai lançar, está lançando agora nos próximos dias, que é o mercado musical, onde você vai encontrar fornecedores para a área musical. Então, estúdios de gravação, lojas de instrumentos musicais, escolas de música, empresas que fazem sonorização. Então, uma série de coisas vinculadas ao mercado. Cidade do Som, a gente divulga como cidadodossom, www.cidadodossom.com. O BR também funciona, a gente não divulga, mas a gente tem os dois funcionando. Então, lá você vai encontrar todas essas informações que eu citei. E lá no menu inferior, vocês vão encontrar algumas informações sobre o site, como fazer cadastro. Quando vocês entrarem, talvez vocês não encontrem todas as informações neste momento. Mas o site, ele é atualizado toda semana. Na verdade, todos os dias a gente atualiza alguma coisa. E como a gente colocou no release do site, que fala sobre o site, ele está permanentemente em construção. Afinal de contas, a música não para. Então, assim, o que a gente já tem agora, já um bom banco de dados, ele vai crescer a cada semana. A cada semana que você acessar, você vai encontrar mais artistas e mais informação. E no Papo de Cinema, Como Eu Era Antes de Você? O comentário é do jornalista Gerson de Castro. O filme que tem levado milhares de pessoas aos cinemas e provocado muitas emoções, poderia ser taxado de romântico e do tipo que os mais jovens gostam de chamar de meloso. Nada mais enganoso. Como Eu Era Antes de Você é, de fato, um drama que tem comédia e romance. Mas o filme está longe de ser apenas uma historinha de amor. Essa produção inglesa, cujo roteiro foi escrito pela própria autora do livro que lhe deu origem, provoca risos, lágrimas e algumas valiosas reflexões. Como Eu Era Antes de Você é a história do encontro de duas vidas que correm em sentidos contrários. E o que poderia ser uma colisão, se transforma em ponto inicial de novas trajetórias. Louisa Clark é uma jovem do interior que luta para sobreviver e abre mão de seus sonhos para poder ajudar a família. Will Greiner é um jovem empresário rico que já viveu uma vida plena, sofreu um grave acidente e já não quer mais viver. Louisa e o Will têm muito o que aprender e ensinar. E as lições virão do sentimento que eles despertam um no outro. Uma troca perfeita em um momento crucial da vida dos dois. Nem tudo é riso, nem tudo é dor. E os dois jamais serão os mesmos depois que seus caminhos se cruzam. Há várias razões para assistir ao filme. E uma delas é o desempenho da atriz Emilia Clark, que também está na série Game of Thrones. Ela encanta nos momentos de riso e de dor. Se você ainda não viu Como Eu Era Antes de Você, vá ao cinema. Mas não espere um conto de fadas nem algo do tipo love story. O filme é muito mais do que isso. Assista e se permita deixar levar pela emoção. Eu não posso deixar isso acontecer. Você não pode mudar quem as pessoas são. E o que você pode fazer? Você ama eles. Eu não quero que você tenha perdido tudo o que alguém pode dar você. Mas eu posso fazer você feliz. Eu tenho become uma nova pessoa por causa de você. É isso. Segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube e Facebook. Para finalizar o programa, a arte da fotografia com o multiartista natalense Fernando Medeiros. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.